Profes, nessa aula, vamos falar sobre leitura, ajudando os alunos a entender textos, e a minha pergunta para vocês já é a seguinte, vocês fazem leitura em aula com o aluno, atividades de leitura? Sim, não, e se quiserem justificar, acho bem legal para a gente conversar, debater um pouquinho depois. Eu tenho a sensação de que quando eu dou aula particular e é só um aluno uma vez por semana, parece que eu tô assim, né, sabe, de boinha, se eu ponho o aluno fazer uma leitura. E aí tem uma discussão muito séria sobre leitura em voz alta e leitura silenciosa e tudo mais, tá? Há correntes que dizem que na hora de ler, hora de ler, não é hora de se preocupar com a pronúncia. E é inevitável a gente corrigir a pronúncia do aluno enquanto ele tá lendo em voz alta, principalmente quando ele não lê o texto de forma silenciosa ainda. Então, assim, cortando um pouco o caminho, eu diria, vamos começar com uma leitura silenciosa e aí se tem alunos que querem sim ou sim ler em voz alta e estão sozinhos, daí é outra coisa, né? Ou ler cada um um parágrafo depois de uma leitura silenciosa para eles se sentirem mais à vontade. É legal explicar para os alunos que não se espera deles que eles entendam todas as palavras do texto, porque senão vira um martírio para o professor e para o aluno, certo? Apresentar essa ideia do reading for this, que é o ler para entender a ideia geral. Daí tem ainda, né? Uma coisa que eu não vou falar aqui, que é o scanning e o skimming, skimming e scanning, né? Enfim, não precisa entender tudo, mas se tiverem palavras que são importantes e vão travar o teu aluno na leitura e principalmente na realização das atividades, elas precisam ser ensinadas de acordo com o Celta previamente. Então, a ideia seria o quê? Que você apresente o assunto, né? Ó, estamos aqui dentro já, o planejamento de uma aula com foco na leitura. Siga a ordem AC. Bom, não fechei o parênteses e ainda errei no final, tudo certo. Então, a apresentação do tema para engajar o aluno, vocês podem usar uma das três, das seis formas apresentadas no vídeo anterior, agora há pouco, né? Um exercício que demande uma leitura inicial rápida para pegar a ideia geral, é o que chamamos de Reading for GIST. Então, a gente, vocês vão levar um puxão de orelha, e eu levei. A gente nunca joga o aluno numa leitura sem dar uma tarefa para ele. Então, a gente precisa dar uma pergunta, que é uma pergunta geral, genérica, de compreensão geral, e aí você dá a pergunta, make sure, tenha certeza que o aluno entendeu a pergunta, e aí ele vai para a leitura, atrás dessa compreensão geral, para responder a pergunta para você, ok? Usando informações do texto. Pede sempre para o aluno sublinhar ou marcar palavras e expressões dentro do texto, para fundamentar a resposta dele, que são as evidências da resposta. Sempre o aluno precisa basear a resposta dele em evidências do texto, e para ele não ficar buscando elas ali, ele vai sublinhar ou vai highlight, tá? Marcar, né? Destacar. Legal. Mas, Mari, quando o aluno for fazer... Deixa eu andar mais um pouquinho e aí eu já retorno. Então, exercícios que exijam detalhes para encorajar o aluno a uma leitura atenta. Então, você dá uma pergunta geral, o aluno vai para o texto, sublinha, marca informações, evidências para responder aquela pergunta, ele responde para você, aí você dá uma atividade para ele de ligar o início e o final da frase, preencher com palavras do texto, verdadeiro ou falso, corrigir as frases erradas. Então, o aluno lê o exercício, com as atividades em mente, ele volta para o texto e aí ele vai respondendo. E eu sempre digo, sublime no texto, isso é uma técnica muito boa, sublime no texto de onde você tirou a resposta da letra A, de onde tirou a resposta da B, de onde da C. Porque toda vez que eu for corrigir, eu digo, eu estou te ameaçando, toda vez que eu for corrigir uma atividade de leitura, eu vou te dizer aonde no texto que está escrito isso, aonde no texto. Porque o aluno, ele quer ler o texto e ele quer responder tudo e tanto faz se a resposta está certa ou errada, porque afinal a prof vai dizer aonde estava no texto. Alunos de IELTS, de preparatório de exame, eles precisam ter certeza de que lá no texto é ali que está dando embasamento para essa aqui, isso vai dando confiança para ele chegar no final da prova e respondendo as coisas, tá? Então, digam para eles, marcarem no texto de onde saiu a resposta de cada uma das questões. E aí, aonde que está a grande sacada? Você cria o exercício ou você lê o exercício de palavras específicas, né? Que é a leitura por detalhes ou informações específicas. Você lê o exercício, você professora, lê o exercício, vai para o texto, faz a leitura do texto e pensa. Meu aluno não vai conseguir responder esse exercício lendo o texto se ele não entender esta palavra. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essa palavra, você vai ensinar essa palavra antes de tudo para o teu aluno. Isso é o que o Celta ensina. Eu seleciono do texto as palavras que vão travar a execução das atividades e aí eu vou pre-teach, pré-ensinar o vocabulário. Então, eu trago o assunto, eu pré-ensino o vocabulário. Todo o vocabulário? Não, só o que vai travar a execução dos exercícios. Aí, eu dou uma pergunta geral, ele vai para o texto, ele marca evidências. Responde para mim. Lê o exercício, volta para o texto, sublinha no texto evidências, responde o exercício. E aí, ele vai conseguir responder o exercício, ok? Dê a chance, dê a chance aos alunos de checarem suas respostas com um colega, quando a gente trabalha com dupla, com trio, né? Terminaram de fazer o exercício? Em duplas, breakout rooms, chequem as respostas com os colegas, disputam. E aí, depois vocês voltam e a gente corrige todo mundo junto. É uma delícia. Duas duplinhas, além de ser muito lucrativo, é o professor, ele nem gasta a voz dele. Ele só pede por quê, como, aonde, onde diz no texto, né? Para terminar uma atividade que eles possam se expressar a respeito do tema do texto, que é o que a gente chama de produção, em cima do assunto do texto. Não dá para ficar extraindo tópicos gramaticais e aí pedir para ele criar alguma coisa para o tópico gramatical, não. Ele vai, nesse momento, se expressar a opinião dele, como ele se sente a respeito do texto, tá? Então, ler para o entendimento geral. Os alunos leem rapidamente para compreender o texto de modo global. Ler as informações específicas. O aluno precisa voltar no texto e buscar frases, ideias completas para justificar a opinião do autor. ou os dados no texto, né? E ler para buscar detalhes. Então, isso tudo é nomenclatura de curso, né? De CELTA, enfim. Ler para buscar detalhes. Especialmente em atividades de verdadeiro ou falso, os alunos precisam de atenção no detalhe. Então, é o famoso reading for just, reading for specific information e reading for detail. Deixa eu ver se tem algo mais sobre leitura. Não, era isso. Então, nesse slide, falamos sobre estratégias de leitura. Mari, como eu uso o chat GPT para isso? Você pode escolher um texto e você insere o texto e pede para o chat GPT extrair... Você pede para o chat GPT criar um exercício com cinco frases a respeito do texto para o aluno classificar como verdadeiro ou falso. Ele vai criar... Você põe o texto, copia o texto, põe o texto aqui. Ele vai criar o exercício e vai te dar também as respostas, tá? Ele faz isso, ok? Então, você precisa selecionar o que você quer. Peça para o chat GPT. Crie uma atividade de produção ou sugira uma atividade de produção para o aluno, para meu aluno, expressar a sua opinião a respeito do texto a seguir. E aí, ele vai criar, vai sugerir uma ou sugira três atividades a respeito do texto abaixo para que o meu aluno possa expressar a sua opinião a respeito do texto. E aí, ele cria. Certo? Legal. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre linguagem em sala de aula. Então, fique ligado com a gente.